Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Nesse vídeo, iremos trazer três notícias. O STF nega pedido do cantor Roberto Carlos para impedir Tiririca de imitá-lo em propagandas eleitoral. O ministro entendeu que a defesa do cantor não poderia pedir a proibição da paródia por meio de uma reclamação. Segunda notícia. O pintor e desenho está gaúcho. Carlos Pasquetim morreu aos 74 anos de idade. Ele faleceu em decorrência de um câncer enquanto dormia. Nós lamentamos o falecimento de Carlos Pasquetim. Terceira e última notícia. Em tratamento contra o câncer, Simoni desabafa sobre estado emocional. Ela que enfrenta um câncer no intestino revelou que tem vivido altos e baixos. Dias difíceis. E que se Deus quiser, eu vou sair desta. Eu tenho transformado tudo em aprendizado. Disse a cantora. Nós desejamos melhoras para a cantora Simoni. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.